Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, deixa aquele super like, deixa o seu comentário também... E ativa o sininho das notificações, pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube te notifique, você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma produção incrível, maravilhosa, nessas cores que eu ainda não tinha feito e nem nesse modelo, tá? Esse modelo eu já trouxe pra vocês em várias cores aí, conforme vai entrando em comenda, eu vou trazendo. Mas antes disso, meninas, antes de eu mostrar os barbantes, tudo aqui, eu vou deixar um recado muito importante nesse vídeo, tá? É muito importante mesmo. É assim, ó, meninas, eu tô recebendo muitos comentários, muitos comentários mesmo, em todos os vídeos praticamente, de pessoas pedindo a videoaula. Então, eu faço, posto vídeo e as pessoas me pedem a videoaula. Primeiramente, eu não gravo videoaula, eu não tenho tempo pra gravar videoaula, vocês sabem, é quem faz videoaula sabe o trabalho que dá. Então, eu não tenho tempo no momento, tá? Eu tenho muitas encomendas, eu tô com a minha agenda fechada em 2022. Então, eu tô com muitas coisas aí pra tá entregando, então eu não tenho tempo. E também, meninas, eu não tenho ainda um espaço como me organizar aqui, meu ateliê é muito pequeno, pra tá gravando videoaula. Porém, eu deixo sempre, sempre na descrição do vídeo, eu deixo as videoaulas que eu faço a minha peça, tá? Caso eu não deixe, que eu esqueça, eu respondo nos comentários, tá bom? E quando eu faço alguma peça que não tem videoaula, eu peço desculpa, peço perdão pra vocês por não ter, mas eu não consigo tá gravando no momento, tá? Eu faço muita encomenda sob medida, então eu faço, assim, muitas alterações nos meus trabalhos, tá bom? Então, eu peço, assim, um pouquinho de compreensão de vocês, que se eu conseguir, se eu tiver um tempinho, ano que vem, eu tento me organizar pra trazer videoaula pra vocês, tá bom? Mas, no momento, não tem como, tá bom? Então, aqui, ó, essa linda peça maravilhosa tem a videoaula, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a videoaula do tapete e também da passadeira, tá? É um joguinho de cozinha maravilhoso, então, eu vou deixar aqui pra vocês. E vou mostrar também uma alteração que eu fiz no jogo de cozinha, tá? Eu fiz apenas uma alteração, então, eu vou mostrar também. Primeiro, olha só, usei o barbante cinza, Ordem 6 da Eco Brasil. Meninas, um quilo de barbante estava fechado, eu abri pra fazer esse jogo e olha quanto de material que me sobrou. Muito material, tá? Então, esse jogo, ele gasta bem pouco e gastou muito pouco do cinza, tá bom? Esse aqui é o barbante da Eco Brasil, tá? E aqui, ó, esse barbante aqui é da marca Cadore. Eu tinha dois cones de 600 gramas, então, eu usei aqui, ó, nesse jogo, um cone, tá? De 600 gramas e mais um pouquinho desse aqui, ó. Então, olha só, me sobrou muito material. Eu vou pesar aqui com vocês, só pra vocês verem. Olha só, menos umas 40 gramas que deve ter o cone, olha só, vai me sobrar umas 380 gramas, tá? Então, provavelmente, me sobrou aí umas 380 gramas desse cone aqui de 600 gramas, marca Cadore, Ordem 6. E esse aqui, olha só, meninas, me sobrou umas 800 gramas, tá? Então, eu devo ter usado aqui no meu tapete 200 gramas somente do cinza, tá? Usa muito pouco. Se vocês ainda não fizeram esse jogo, façam, porque ele é muito econômico, tá? Então, eu já vou passar pra vocês a medida, tudo bem certinho, o peso. Aqui, ó, agulha 3,5 Clover. É a agulha que eu uso nos meus trabalhos. Vamos pesar esse jogo lindo. Já amei, meninas, porém, eu ainda não postei fotos, tá? Eu ainda não tive tempo de tirar umas fotinhos pra tá postando. Balança ligada e tarada. Olha só, um tapetinho, 308 gramas. O outro tapetinho, 307 gramas. E, gente, essa passadeira tá linda. E olha só, como é econômica. 631 gramas. Eu já vou contar pra vocês a medida dela, tá? 1,25m por 50cm de largura, tá bom? Olha que lindo que ficou. Lindo não, perdão. Olha que econômico que ficou. 631 gramas, tá? Então, esse modelinho aqui, além dele ser econômico, ele é bem rápido de fazer, tá? Vou mostrar pra vocês primeiro os tapetinhos. Minha mesa é pequena, tá caindo tudo aqui. Jesus amado. Olha só. Deixa eu só tirar daqui, porque senão vai cair tudo. Olha só que lindo, meninas, o tapetinho. Deixa eu ver, olha só. Essa combinação, meninas, de chumbo. Eu acho que eu nem falei a cor pra vocês, né? Eu acho que eu esqueci. Ou eu falei errado. Nossa, nem lembro mais. Perdão, tá? Mas é a cor chumbo e a cor cinza, tá bom? Olha que combinação incrível. E ficou muito lindo. A medida desse tapetinho aqui, meninas, eu já medi, pro vídeo não ficar muito longo, como eu dei aquele recadinho importante pra vocês, 68 de comprimento por 48 centímetros de largura. Eu acredito que ele ficou um pouquinho menor que os meus tapetes ficam, que eles ficam sempre 70 por 50, porque aqui, ó, o chumbo da Cadore, ele tava um pouquinho mais fino do que de costume, tá? Então, deve ter sido por isso. Deixa eu mostrar aqui o outro, que também ficou com as mesmas medidas. E eu não fiz alteração nenhuma, tá? Eu segui a videoaula passo a passo, certinho. Porém, como eu já faço ele há um tempinho, eu nem vejo mais a videoaula, eu já sei fazer de cor, tá? Mas, na videoaula tá igualzinho, tá o meu aqui, tá bom? Olha que lindo que ficou essa combinação. Eu já vou colocar eles ali no chão pra vocês tirarem o print e verem que ficou lindo, tá? Só vou mostrar aqui pra vocês a passadeira. Olha só. Ficou linda, meninas, linda, linda, linda. Olha só, ficou bem assentadinho todos os pontos, olha que lindo. Vou dobrar aqui só pra caber na imagem, olha só. Maravilhoso. E aqui, ó, nesse meio aqui, eu fiz com 61 carreira. Porém, no final, o bico, ele não deu certo, tá, meninas? Eu tive que improvisar aqui, fazer uma alteração no tapete pra que o bico desse certo. Então, deixa eu só mostrar aqui aonde foi essa alteração, olha só. Aqui, ó, no finalzinho, olha só. Eu não peguei dentro que nem eu tava pegando aqui, ó, porque ele ia dar um bloquinho desse aqui a mais, tá? Então, ele não podia dar esse a mais. Então, ao invés de eu pegar dentro aqui, ó, eu peguei em cima, olha só. Eu fiz essa alteração, tá? Eu peguei em cima, então, ele ficou aqui diferente. Porém, não tem problema, tá? É, o meu tapete, ele ficou bem assentadinho. Não dá de ver que tem essa alteração. Olha só que lindo. Mas, num outro, na outra passadeira que eu tenho pra fazer pra vocês, que vai ser uma passadeira, uma cor que eu não trouxe ainda. Eu vou fazer uma outra alteração e vou contar pra vocês também. A única diferença aqui, meninas, mas é que na videoaula também ela faz, ela faz com sete carreiras aqui, ó, tá? O tapete pequeno é seis, a passadeira ela faz com sete e eu também fiz com sete e ficou linda, tá? Linda, 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 eu amei o resultado. Vou colocar ali no chão pra vocês verem como ficou e também já vou contar por quanto que eu vendi, tá? Então, eu já volto. Olha só, meninas, que lindo que ficou. A imagem não está muito boa porque eu estou gravando, já tá no finalzinho da tarde, já é quase seis horas. Esse vídeo vai ainda hoje pra vocês, hoje é terça-feira, se eu não estou enganada, tá? Então, fiquem à vontade pra tirar o print. Ficou muito lindo, tá? Eu amei o resultado. Eu ainda não tinha feito essa combinação de cores e já gostei. Então, eu vou tirar umas fotinhos, vou estar postando também, que eu ainda não fiz. Realmente, meninas, tá uma correria aqui no meu ateliê, tô com muitas encomendas, graças a Deus, tá? E por quanto que eu tô vendendo um joguinho desse? Eu estou vendendo ele a duzentos reais, tá bom? Nas medidas de um e vinte e cinco por cinquenta e setenta por cinquenta. Porém, os meus tapetinhos dessa encomenda aqui, eles ficaram um pouquinho menor, mas não tem problema, tá? Vou estar avisando minha cliente, vou estar enviando um mimo pra ela, não tem problema. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa produção incrível, tá? Eu amei o resultado. E se você gostou também, deixa aí seu comentário. Se você já fez ou se você ainda não fez e agora vai se inspirar aqui no meu trabalho e vai fazer também, deixa aí nos comentários que eu vou amar estar sabendo, tá? E, novamente, vou deixar aqui a videoaula deles na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você quiser fazer, basta assistir as videoaulas que eu vou deixar aqui linkado pra você fazer essas peças maravilhosas. E lembrando, meninas, esse jogo é rápido, ele é fácil e ele é econômico, tá? Então, eu já imagino ele no vermelho, como vocês sabem, eu amo o vermelho. E todas as peças que eu trago aqui, eu já fico imaginando como que ficaria no vermelho, tá? Então, eu vou tentar trazer também no vermelho, com o branco, esse jogo, tá? Assim que possível, eu vou trazer. Então, era isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele super like que ajuda demais o canal. Nós estamos chegando a 9 mil inscritos, graças a Deus. Então, deixa aquele super like que ajuda demais o canal. E deixa o seu comentário, se você ficou até aqui, não se inscreveu ainda, se inscreve, tá? Se inscreve que vem muito conteúdo bom aqui pra vocês estarem se inspirando nesse final de ano, tá? Então, era isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!